A sociedade humana sempre pautou seus mecanismos de trabalho e progresso movidos pela energia oprimida de cativos. Foi assim com os árabes, com os negros africanos e está sendo nesse exato momento da modernidade com grande parte da população mundial. O homem atual que se acha dono do seu nariz, um feliz liberto, vivente fruto da democracia, no fundo das raízes profundas do sistema, não passa de meros escravos modernos. A sociedade confabula um exterior universal sem se dar conta da tolice em que está atolada até a goela. É a mesma máxima do peixe dentro d'água. Imerso no líquido, não se dá conta do mundo em que se deixa fluir os dias e a vida. Primeiro devo lhe lembrar, você vai morrer. Isso mesmo vou repetir para que fique bem claro em sua fantasiosa mente. Você vai morrer. E não há nada que se possa fazer perante essa certeza terrestre. Aquele que ganhou de Deus a oportunidade da existência, herdou também a certeza universal do perecer. Se sempre tivéssemos claro esta frase em nossa consciência, talvez viveríamos melhor em uma sociedade mais igualitária e feliz. O escravo de quem estamos falando é cativo de si mesmo ou de leis sociais que entranharam de tal forma pelo ambiente que parecem ser princípios divinos. Já somos domesticados ainda na barriga da mãe. A loucura é geral, arbitrária e cruel. São legiões, mas legiões se lançando nesse fogo diariamente. E quanto mais pessoas se deixam se seduzir, mais atração elas conseguem perante as demais. Seria um vício em escala planetária? O homem atual acorda de madrugada. Quem diria? É ele quem acorda o galo e não o contrário. Trabalha feito condenado em campo de concentração. Alimenta-se mal. Quase não dorme. Anda com a saúde debilitada. Contudo, não. A conta bancária tem vários dígitos. Ele tem vários automóveis, um monte de imóveis, bastante investimentos, grandes fazendas. Tem aqueles que possuem aviões e hades. O que eles não defrutam é de tempo e liberdade. Se já dissemos que iremos morrer, é bom trazer à luz outro dito popular. O cemitério está cheio de pessoas importantes. Alguns nomes, Galileu, Aster, Beethoven, Maquiavel, Camões, etc. Até o tal do Nietzsche, que havia determinado a morte de Deus, já está encaixotado debaixo do chão há bastante tempo. E aí ficamos nós imersos na loucura satânica de juntar o dinheiro que só existe no fetiche dos meambros de um sistema criado para ser o esqueleto do capitalismo selvagem. Se caixão não tem gavetas, para que trocar meu tempo que é finito por algo que não existe? Eu não acredito em Deus, não acredito em fantasma. Dizem muitos por aí. Todavia acreditam que a matéria pode lhe pertencer. E a loucura se discernina pela família. O pai que trabalha o dia todo, acha no direito de exportar sua escravidão à esposa e aos filhos. A engrenagem só tende a ganhar força e velocidade. Se ele dá duro para levar conforto aos seus, os seus também têm por obrigação de seguir seus passos de escravo iludido. E esta praga é contagiosa. Não há vírus ou droga igual. Os pobres dos filhos ainda novos já são obrigados a trabalharem arduamente na aquisição de técnicas para garantia de lucros futuros. O pai vê o filho como herdeiro incondicional da sua burrice. E o filho, sem noção da verdadeira razão da vida, acha-se aquilo normal e se deixa levar pelas águas que arrastam todos os cidadãos. O escravo moderno vive pela profissão, pelo seu ilusório status social. Domesticou-se ao trabalho, à rotina anual. É uma peça da engrenagem que envolve seu mundinho de contos de fadas. Em certa época do ano, tem que, por obrigação da moda, deixar seus afazeres e gastar um punhado de dinheiro em algum passeio. Tudo normal. Passear é algo prazeroso aos nossos sentidos. Faz bem para a alma. E quando no paraíso eles se encontram, pasmem, não conseguem usufruir de tais belezas. Tenha a mente voltada ao que deixou. Sua preocupação está nos negócios. O medo de perder um centavo não os deixa largar o celular por um segundo sequer. Estão no paraíso, no entanto, acorrentados e mutilados pelo império que levantou. Tirar fotos para mostrarem aos amigos puras burocracias comportamentais impostas pela malha da sociedade. Para a surpresa de todos, o momento mais feliz da viagem é quando pega o avião de volta. Está sorridente, alegre, feliz. Nem parece que está retomando ao trabalho. O escravo moderno condicionou sua mente para ser cativo, obediente e fiel. O problema todo é que eu são pelo simples apego à matéria. Voltemos a repetir, sempre é bom frisar mais uma vez. Você vai morrer. Caixão não tem gavetas. O cemitério está cheio de pessoas importantes. Para finalizar nosso texto, outra máxima popular. Tudo demais é sobra, até dinheiro. Autor, Luiz Carlos Marques Cardoso, diretamente do sertão da Bahia, Parabirim, Chapada Diamantina. Nosso muito obrigado. Tchau. Obrigado.